Bom, Maranguape começa aqui, no acesso pela CE-065. Você vem pela CE-065, aqui é o Parque Novo Irassema, o bairro de Maranguape, subúrbio. E aí você contorna um trevo logo mais aqui na frente. À esquerda, você vai para o centro de Maranguape. À direita, você vai à Fortaleza. Então, para lá, você vai à Fortaleza. Então, nós estamos virando aqui no trevo, que é aqui na frente. Mas, por enquanto, nós continuamos na CE. Um dia vai saber que vai mudar esse seu modo de viver. Vai dar uma honra, então, a quem te ama e só vive pra você. Oi! Liga, fala, que você manda. Estou chegando mais lá. Aonde? Vai dar uma honra, então. Vai dar uma honra, então, a quem te ama e só vive pra você. Essa aqui é a grande madeireira daqui, ó. Tem umas três dessas. E aqui é o trevo que eu falei. Vamos contornar aqui. À esquerda é o centro de Maranguape. Onde esse caminhão está vindo, é Fortaleza. Por aqui é Fortaleza. Por aqui é Fortaleza. E aqui é centro de Maranguape. Então, nós estamos indo pra lá. Porque aí, agora, agora, vai demorar, porque eu estou ocupado aqui, só estou aqui uma hora, mais ou menos. Eu te ligo. Eu te ligo aí. Espera aí que eu te ligo. Nem dos momentos tão difíceis que passei, pois sempre havia alguém pra falar de você, e lembrar assim, de tudo que passou. Eu pensei em voltar mais de uma vez E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer de tudo que sofrer Recomeçar com esperança de um dia ser feliz Você que está morando aí fora do estado de Ceará Você é natural de Maranguape Ou você tem saudades da sua cidade natal Ou você já passou por aqui, você já morou por aqui, você tem parentes aqui em Maranguape Faz um vídeo pra vocês ficarem relembrando As ruas, as pessoas, o movimento Matar a saudade E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer de tudo que sofrer Recomeçar com esperança de um dia ser feliz E de ser feliz Vamos lá em Maranguape Vamos lá em Maranguape No primeiro vídeo você viu a saída de Maranguape Isso aqui é entrada em Maranguape Isso pela CE 065 Pra quem vem de Canindé Vamos lá em Maranguape 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 Essa aqui é a rodoviária de Maranguape Estou pegando a terraça Essa aí é a rodoviária de Maranguape E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer de tudo que sofrer Recomeçar com esperança de um dia ser feliz E de ser feliz Agora aqui começa o centro de Maranguape Agora aqui começa o centro de Maranguape E de ser feliz Amor Aqui começa o centro de Maranguape Precisa o centro de Maranguape E de ser feliz E de ser feliz Aí está no centro de Maranguape É a rodoviária E sofrimento de Maranguape Eu sei que você vai partir, sem se despedir, sem ao menos me dizer. Sei não, o Museu do Chico Anísio, a casa que ele morreu. É aqui na frente? É, vem pro lado lado direito. Ah tá. É pra lá que ele tá falando. Nós estamos contornando aqui a praça de Maranguá, o centro de Maranguá. É isso aí pessoal, se vocês gostaram aí, vocês dão um like aí, se puder se inscrevam aí e eu vou voltar com outros vídeos. E também acione o sininho aí pra você receber novos vídeos, tá? Até lá, tchau!